Você é gamer que tá à procura de gift card da PSN, da Xbox e também da Nintendo Switch? Mano, vem na Ponto All Games que o ponto da sua diversão é aqui, velho. Aqui você vai encontrar todos os seus gift cards de todos os consoles no melhor preço e na melhor condição pra você estar levando aí pra sua casa e se o entretenimento ficar ainda melhor, mano. Aqui você também vai achar todos os jogos digitais, seja ele de Xbox One, de Playstation 4 e também de Nintendo Switch. Você vai achando todos eles no primeiro link da descrição. Ô, você tá louco, você só tá patrocinado, hein, pai? Como que foi? Ah, tá ligado. Nikes, Nikes, patrocinado também? O próximo é um mês. Nets, 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 Pingo, cultura. Ó, vai lá, mano. É, então. Ô, deixa eu falar pra você o seguinte, moleque, você falou que é o Bolsonaro em 2018, né, moleque? Olha lá, olha lá, esse cara voltou. Ô, o que é aquele tal de Jaez ali, velho? É, o canal muito da hora, se inscreve lá. Ai, caramba. Ai, meu dedo. Ai, tá doendo. Nossa, assopra. Ai, eu bati o dedo, cara. Bati o dedo na sua bunda, rapaz. Pervertido, sai daqui. Olha só, olha que legal. Tava jogando aqui o que tava ganhando do cara, o cara era essas estradas ou era o... Colorido. Ah, tá, você é a Lisa. É só a Lisa. Eu tinha três bolas, a minha só e um monte dele, ó. É, o bagulho é louco. Ah, tá, eu não gosto dele, você gosta dele. É uma cervejinha, rapaz. Tá doendo meu dedo, mas... Nossa, puta merda, o que que eu fiz? Oita, vai cair agora. Tem Jack Denus, hein? Jack Denus? Não sei, mas deixa eu ver ali se tem... Eu gosto de Jack Denus. Não, tem uma bebida chamada Raga, da Jamaica, velho. Vem que ver. Vem que ver. Nossa, essa é boa, essa é boa. Tem um leão desenhado com a vermelha lá. Olha lá. Leão com a vermelha. Nossa. Essa você deve deixar trilho, a bandeira da Jamaica. Aí tem a Burger Ox. E tem uma outra aqui com o nome de Jack Denus. É não, é que Burger Ox. Aqui, tem uma que tá escrito Gapirota. Aí tem outra aqui. Ih, você não quer não. Não quer. Sou Jesus, sou Jesus. Tequila! Ah, tequila aqui, ó. Foda-se, tequila. O que tem, mano? Aqui, ó. O Jack Denus tá aqui, moleque. O 51zão da massa aqui mesmo. Cadê? 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 O que é isso? Tá flutuando aqui, essa porra aqui. Ó, a boca, mano. Ó, deixa eu falar de ti. Esse aqui é... É, é, é. Como é que tá aqui, parece soltar aquele pico, qualquer dia? Ó, vamos lá. Sabe onde tem um lugar bom pra gente soltar? É aqui na favela também. Os moleques tão andando de linha chilena e da Indonésia, hein, mano? Vamos soltar. Não, não, não. Tá vendo lá? Aqui dá pra ver, ó. Olha lá. Tá vendo o cassinho lá no fundo, ó? Onde tá botando meu dedinho? Gente, lá embaixo, né? Lá embaixo, a gente pica ali. Ai, mãe, caí pra arrebanceira aí, ó. Vamos passar na frente da padarina e pegar um pouco de murtandela. E a gente compra lá um pouco de murtandela do Joaquim. O Joaquim sem vergonha. Aí a gente vai pra lá soltar um pipão da zora, chavosa. Pipa que desbica mais que o jatinho do Bolsonaro, rapaz. Demorou, mãe. O jatinho do Bolsonaro desbica? Não sei, desbica pra baixo. Vambora, menino. Ah, pode grer. Então, oi, seu parque. Ah, moleque, seu parcureiro, meu parque. Meu Deus do céu. Quebra tudo, bairro, doidão. Bora, 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 bora. Segura. Nossa, a mulher criou. Ó, aprende com o mestre. Rapete com o mestre, ó. Ó, uuuh. Nossa. Ah, eu caí aqui. O carro tá bem, o carro tá bem. Nossa, mano, te bateu a boca aqui. Olha que tá vermelho de sangue, te bateu a boca aqui, ó. Sai fora, mano. Olha as ideias, João. Vermelho de sangue e a boca. Ué, mano. Te bateu a boca. É isso, João. Vambora então, mano. Vambora. Ó, vou passar ali o cara do gás. É, mano, nervosinho. Vou passar ali, vou falar. Ó, o gás. Quer ver? Demorou, demorou. Vou passar aqui, ó. Ó, o gás. Ó, molecada. Vai se ferrar, rapaz. Tem nada o que fazer, não? Ó, o gás. Tem nada o que fazer, não? Vai, vai, não tô soltando a tira. Não tem nada o que fazer, pilantrinha. Vou dar tiro pro alto, hein. Ó, o gás. Para com isso, pivete. Qual foi, meu doutor? Fala, ladrão. Olha o gás. Ó, o gás. Tchá, tchá. Gás. Olha o gás deu caramba. Ih, ele tá jogando pedra aqui no carro. Vem, escutou o barulho. Foi, mãe. Olha que minha modinha é benitro. Benitro? Pera aí, cadê o C? Meu Deus, eu tô... Meu Deus, meu carinho é baixado. O que é isso? Ó, o freio, begui. Ai, o freio do carro, Jesus Cristo. Batei, meu Deus do céu, subi na calçada, menino. Ó, o freio, mano. Eu falei, ó, o freio. Vai devagar, doida. Ai, o carro. É isso aí, meu barulho. Opa. Cadê o C, pai? Hoje fiz um drift aqui na C, Gads. Aqui na... Eu tô te procurando. Onde você tá, menino? Aqui, ó. Eita. Ui, tá quase deu ruim. Bora. Tchau, molequinha. Cego. Você não tá bem bem, não? Quero vir pegar. Come poeira, cotaque. Cabeça de coco. Esqueceu da minha moto, hein, Nito? Meu Deus! É, meu parque. Ó! Meu carro, comédia. Foi mal, desculpa aí, mano. Sujou. Foi nitro mesmo. Pô, capotou, menino. Tá maluco? É nada. Nossa, mano, capotou. Olha a feita. Ah, olha que cê foi, mano, no meu carro, mano. Olha isso, mano. Ah, na minha moto não veio nada. É lógico, mas cê... Nossa, cê tá reba... Mano, o que que tinha naquela curva ali, mano? Ai, na moral, Jesus maluco, mano. Ué, guia. Só vi o carro voando. Nunca aconteceu isso. Da hora, essa hora. Vambora. Que da hora, hein, relógio. O senhor percebeu que a minha moto é da mesma cor que o Voyage? Então, cê paga pau, hein. Não, eu comprei a minha moto primeiro. Para, menino. Cê fica imitando um eu aí, mano. Certo. Aí, amor, ó. Você vai passar aqui na... Nas padarias? Vamos pegar ali com o Joaquim ali. Um pão com queijo. Ou um pão com mortadela. Eu gosto de pão com frio, cê. Vou pegar o pão ali e depois eu desço ali na... Ai, meu pé! Ô, seu Joaquim! Tem mortadela, aquela especial. Agora dá pra mim fresquinha direto ao soga! Ô, moleque, tu é guardado aí na gaveta. Pode pegar isso. Oxe, vou pegar aqui, mano. Mortadela. Eu vou pegar o pão ali atrás, então. Pega o pão. Cê gosta de pegar o pão, não, mano? Se o Teu, seu Joaquim tem faca. Peguei pão. Aí, assim, tá armado, mané? Você pegou a mortadela. Tá armado? Não tem pão. Tem arma, pelo menos. Cê tá ligado com o pão em arma, mané? É uma deixa, né, mané? Ô, você pegou a arma, hein? Eu tenho. Vambora. Vambora que agora já tem uma batalha aqui. Muita dela é munição, otário. Vambora. Eu não vou sair da minha favela desarmada. Pode crer. Ah, entendeu, né, rapaz? O fogo de saída zero 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 zero. Isso aqui de vez é bom. Pode crer, mano. Pode crer. Tá bom, vou na frente, Lila, né? Ó, com a poeira. Vai lá, meu par. Tá no meio. Pode ir. Tô na escada aqui, esse maluco, René? Oxi. Tem que eu vejo esse aéreo dentro do carro. É, não pode crer, meu par. Ó, como assim, mano? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai no carro aí. Dá no carro aí, mano. Dá no carro aí, mano. Vai, 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 vai aqui, Lila. Peraí, vai aqui, Lila. Segura. Peraí. Vagaboto. O cara não segue ele, mano. Peraí aqui. Vagaboto, Pilato. Vem aqui, boy. Aí, boy, bora. Bora, bora, bora. Sague ele, mano. Não, 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 não. Vagaboto. Peraí, meu... Pilato. Pilato. Chegue ele, chegue ele, menó. Ela tá pra cima. Ele tá aqui, ó, atrás. Ele virou ali, ó. Ele foi pra nós da favela. É melhor pra lá. Nossa, dá a alcance a ele, mano. Dura é vim pro míssia, mano. Não tá dando dinheiro. Ai, caramba. Cadê ele? Cuidado, vai de boa, não dá volta, menó. A gente tem um maluco ali armado. Ah, ele foi pra grama. Ele foi pra grama. Ó, caiu o buraco lá armado, o cara lá. Foi pra grama. Comer. Ai, comer já. Vai morrer. Lota aqui, covarde. Lota aqui. Cadê ele, mano? Volta aqui, covarde. Dá o carro. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Sai do carro, menor. É o Gotinha, mano. Que estuda comigo esse menor. Sai do carro, puro lá. Sai do carro. Vai, rodou, rodou, rodou. Sai do carro. Caraca, tchau. Ah, ele virou o tomo, mano. Esse cara foi um gato. Sune. Ah! Bateu, parou, parou, parou. Ah, caiu da moto, mano. Caiu da moto, mano. Volta aqui, povarde. Desceu, parou, parou, parou. Desceu, parou, parou. Mete tiro com esse filha da mãe. Filha da mãe, volta aqui. Vai, moça. Volta, virou. Foda. Vai, 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 vai. Ele vai fugir, mano. A polícia vai vir. A polícia vai vir. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai, moça. Vite, olha o Bota Rosa. Vai, eu vou voltar, vou voltar. Depois, né? Cadê, cadê, cadê? Olha, Bota Rosa. Tá vindo pra mim. Merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é o carro, mano. Ah, vitora aqui, olha. Sai daqui, ô Bota Rosa. Dá fuga, mané. Passou, passou. Bati da barra. Vai, vai, vai. Quase não vi polícia, mano. Cadê, cadê? É verdade. Aqui é a polícia mesmo. Ali, ali. Nem vem, nem vem. O carro está ali. Sai do carro. Sai do carro. Vixe, mano, ainda vai me tomar atirão. Saiu. Sai do carro. Perdão. A polícia é doido. Nem vem aqui, ó. É tudo lá. Sai fora, sai fora. Nem vem. Meu Deus do céu. Pegou, pegou, pegou. Perdeu, menor. Sai, sai, sai. Corre, meu de volta. Não vai morrer. A gente está com sorte, mano. Toma. Vai, cheirão. Bora, bora. Que porra. Bora, Reza. Bora, Reza. É o Corolla, acelera o Corolla. É o Voyage, mano. Acelera o Corolla, vambora. É o Voyage. É o Corolla. Bora, mano. Só não peguei no bateu que ele quero porque a polícia estava ali, mano. Ai, caramba. Eu estou com o trem de borracha aqui. Meu Deus do céu, eu bati e enregassei o carro, mano. Já estava enregaçado, agora arrebentou tudo mesmo. Droga. Vamos parar aqui, ó. Prejuízo, mano. Prejuízo. Vambora, vamos para dentro da favela, mano. Olha o que eu peguei aqui, ó. Demorou se a polícia vir para tomar. Mas, mano, eu tenho que levar lá no funilheiro. Vou levar o carro no funilheiro ali. Vambora, vambora, vambora. Só que ele não quer subir, não, mano. O que está acontecendo? Empurra aí. Está com o pneu furado. Vai, estou empurrando, está bora. Vai, vai. Liguei o nisso. Consegui, consegui. Bora. Nossa, eu levou para o funilheiro. Eu só quero... É uma comédia, mano. Vambora, bora. Está chegando aqui, mano, no funilheiro. Vamos chegar no funilheiro aí. Já, mano, já fica camufladão. Está ligado, mocado. Suave, meu Deus do céu. Ah, você tirou eu, Dono. Eu virei, foi mal. Ai, caramba, mano. Você bateu na traseira do Royage, hein? Na minha, não. Sai lá. Pera lá. Foi mal. Foi mal de novo. Você até foi de propósito, meu Deus. Sai da... Ai, da fente. Também vou deixar a minha para arrumar aqui. Qual foi? Deixa eu ver como ficou o meu car... Olha aí, tio, cara. O nome é modo. Ai, que amor. Que se laça também. Ai, está fazendo mal. Essa merda, velho. Ah, mano, chega, mano. Vamos ficar aqui quietinho. Deixa eu terminar com tudo, vai, também. Não, doido. Não. Ainda bem que eu de borrada, você não faz nada. É, não faz nada. Atira em mim, não faz nada. Você está no seu, pode? Vai, atira. Não vai fazer nada.